Salve nação Xbox, beleza? Aqui o Cujão mais uma vez e vai falar aí dos games free to play dessa semana aí que já estão liberados a partir de hoje, a tardezinha já começa a ser liberado, né? O primeiro aí como vocês podem ver é Overwatch, depois temos WW1 Verdon, é um jogo de guerra da Segunda Guerra Mundial, depois temos Nascar Hit 4, então esses três jogos estarão gratuitos no fim de semana, né? A partir de hoje, quinta-feira até no domingo, tá? Então corre lá, baixa e jogue tudo de graça, 100% o game ganhando conquista, beleza? É isso aí, tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho